Tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora pra formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Que não tem. São 66, não é? Média de 66 dias pra formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Lá vem aí o desafio de 66 dias, hein? Para com isso. 5 e 6 da manhã, 66 dias consecutivos. Não, cara, isso aí eu perdi uns anos de vida com esses desafios. Tá na hora de, né? Não, não, não. Você tá com uma carinha tão bem. Eu tinha que dormir 4 horas por dia por causa disso. Eu perdi cabelo, engordei. A culpa foi minha. A culpa é totalmente do Thiago. Cabelo branco, ó. Thiago. E assim, Thiago, os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. O que que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido de ser formado. Em média nas pessoas. Porque é mais fácil. Você deixa a garrafa aqui no seu lado. É diferente de você ter que ir à academia que envolve interação social, envolve deslocamento, envolve abrir mão de um tempo da sua vida pra fazer aquilo. Problema da interação social mesmo. É, mas às vezes a pessoa demora pra formar o hábito porque tem essas barreiras pra vencer. Então, hábitos mais simples são mais simples. Hábitos mais fáceis são mais fáceis de formar e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais. Agora, cara... Mas o principal é o ambiente, tá, cara? É o ambiente, né? Contexto. Principal é o ambiente. Pô, mas aí não é uma atitude... Eu entendi que, pô, lógico, fica mais fácil. Mas não é uma atitude meio radical. Por exemplo, eu gosto do Kaique. Gosto do Kaique. O cara é meu irmãozão aqui. Mas ele tem hábitos terríveis. Não vai durar muito tempo. Mas eu quero continuar falando com ele, entendeu? Não, mas você não precisa parar de falar com ele, cara. Tá, mas você falou que você largou seus brother aí, por exemplo. Não, eu não larguei meus brother. Eu só falava assim, cara, eu não vou final de semana aí, pelo menos não nesse, ou vou um a cada três. Ah, dá uma reduzida. Tem uma reduzida. E, cara, é meio que o... Cara, eu já abandonei já. É tipo quando você vai investir, por exemplo. Você vai investir dinheiro, você não deixa de gastar em outro lugar. É que o Lucão tem uns brother de 20 anos. Eu já abandonei a galera e hoje não faz falta nenhuma. Exato. É que o que o Wesley tá falando, não é que assim, ó, se você não mudar de ambiente, você não consegue mudar o ar. Porque ele tá falando assim, se você não mudar de ambiente, vai ser mais difícil disso acontecer. Então, o seu esforço vai ter que ser muito maior. Exato. Né, de fato. Realmente. Imagina, tá todo mundo te oferecendo uma comida, você tem que dizer não. Cara, aí te pega num dia que você dormiu mal, tá estressado, e fala, ah, só hoje. Só amigo maconheiro. Você tem que escolher. Se você tem, vamos pegar 100% aqui do seu ambiente, família, trabalho e amigos. Família, você não vai conseguir excluir a sua família. Então, você tem que excluir os outros dois pra você conseguir... É complexo. É um jogo, cara. É um jogo de alterações. Agora, eu tenho umas reflexões aqui. A gente tá falando de um hábito. Então, a gente tá falando sobre a mudança de um hábito, né, a lógica ali do gatilho, a rotina, a recompensa. E a gente tá falando aqui sobre crenças também. São dois assuntos distintos, mas tem algumas similaridades. Então, muito do que a gente é hoje, se não for tudo, né, talvez um pouquinho da genética e tal, tem a ver com o que a gente aprendeu na infância, os traumas, os impactos emocionais, etc. E aí, às vezes, a gente nem sabe explicar e precisa fazer de um deep dive, assim, pra você descobrir o que aconteceu lá atrás pra hoje você ser assim, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, já que a gente tá falando de grana, negócio, então, pô, medo de perder dinheiro, culpa de enriquecer, falta de merecimento, uma série de coisas, né? Isso daqui tem a ver com crenças. E aí, depois, a gente tem hábitos que têm a ver com, cara, o que a gente aprendeu a fazer, se acostumou e, cara, e virou algo automático que a gente faz com menos esforço, talvez. E a gente falou um pouco sobre como mudar um hábito, por mais que eu acho que deu até pra gente talvez aprofundar um pouco mais aqui, isolar essas variáveis. Mas e quando a gente vai pra uma crença e que tem, às vezes, aquela pessoa que ela tem certeza de uma coisa da vida dela, por exemplo, eu fico nervoso quando eu vou falar numa reunião. Eu não consigo ficar seguro numa reunião, eu fico nervoso, eu me tremo todos, você fala, cara, mas você é inteligente, você é bom, você não fica lá, como que você fica assim? A pessoa fala, cara, eu não sei, não consigo e tal. Tem várias coisas aqui. Então, se eu for falar de crenças e traumas, como que eu posso ressignificar, aprimorar, perdoar, mudar uma crença do passado que, às vezes, é algo que me impede de crescer, dar o próximo passo, ganhar mais dinheiro, por exemplo? A gente, dentro da psicologia, de uma maneira geral, essas crenças que você citou, elas têm dois nomes diferentes que dizem mais ou menos a mesma coisa, dependendo da perspectiva epistemológica que você for estudar a questão. Tem uma que a gente chama de crenças centrais, que são padrões fixos de comportamento que você desenvolve durante a sua vida devido à sua interação com o ambiente, com a sua história pregressa, e como as pessoas... Por exemplo, você pode ter uma crença de desamor. O que é isso? Muito comum em pacientes com depressão. Crença de desamor, crença de incapacidade, crença de insuficiência. No ensino fundamental, você teve... Sofreu bullying. Bullying, bullying, bullying. Seus pais se separaram, não sei o quê, seu irmão não dava bola pra você, alguma coisa assim. No ensino médio, você tinha uma namoradinha e descobriu que ela te traía há um tempão com o cara da escola X lá, que era descolado, e você passou ali de corno na frente de todos os seus colegas e tal. Mais uma moedinha dentro desse sistema de crença. Na faculdade, você não tinha muitas pessoas para conviver, e aí você vai criando pilares, camadas sedimentares de experiências que vão formando a sua visão de mundo e forma como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se você pegar, por exemplo, falar em público. Falar em público é uma situação específica. Tem pessoas que enxergam a mesma situação de forma distinta. Você enxerga de um jeito, há uma oportunidade de falar em público, vou lá. Ele enxerga de outro, não tenho muito problema, vou fazer. o outro não, pelo amor de Deus, e o outro nem ferrando que eu falo em público. Então, a situação em si, ela não tem poder de alterar a emocionalidade de uma pessoa. Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E a forma como essa pessoa enxerga essa situação é pautada e fundamentada por essas crenças centrais, que podem também ser chamadas de comportamento regido por regras, que é um outro tipo de nome, mas basicamente para a mesma coisa. as crenças centrais, Tiago, o manejo delas clínico ou o manejo do paciente é basicamente por meio de exposição. Então, cara, se você não consegue falar em público, se você tem dificuldade de lidar com ganhar dinheiro, etc., é você criar um contexto onde ofereça a essa pessoa provas, provas finais de que aquela situação que ela teme não é nociva. Então, o cara tem medo de falar em público, a estratégia padrão ouro para conseguir manejar isso é expor o cara e falar em público. Tipo, num ambiente controlado. Num ambiente controlado. Sei lá, ele levanta no jantar com a família dele e sempre faz um discurso. Exato, isso, e começa sempre em nível hierárquico pequeno. Por exemplo, eu já tratei paciente com fobia social grave que não conseguia falar com um colega de trabalho no elevador. A gente começou com dar bom dia para o porteiro, a partir de agora todo dia você vai dar bom dia para o porteiro. Na próxima semana você vai falar com o caixa do supermercado. E assim, a pessoa foi se expondo, foi vendo que aquilo não tem problema nenhum e que a associação que ela estava fazendo entre o pânico de falar em público e como se fosse um problema muito sério, ela é uma associação que não tem fundamento nenhum, só existia esse medo na cabeça dela. É como se a gente limpasse as lentes do paciente permitindo com que ele enxergasse o mundo de uma forma mais fidedigna. com que ele enxergasse. com que ele enxergasse. com que ele enxergasse. com que ele enxergasse. com que ele enxergasse.